E bateu o desespero aí no bolsonarismo com a desistência do Joe Biden. Olha, falei aqui ontem, falei um pouquinho aí sobre como tá a situação nos Estados Unidos, como estão as chances aí de vitória da Kamala Harris ou de quem quer que seja o candidato ou principalmente a candidata, que deve ser a Michelle Obama, que vai disputar contra o Donald Trump. Falei de tudo isso. Mas agora falaremos aqui um pouquinho do bolsonarismo. Deu ruim, viu? Matérias aí na imprensa mostram que o Bolsonaro tá tendo crises aí com o fato de que o Trump não vai ter uma vida tão fácil quanto se acreditava. O que tava aí vislumbrando o Bolsonaro. O Trump vai ganhar a eleição contra o Joe Biden, vai ser uma eleição fácil. O Joe Biden, pra quem não sabe, ele é o presidente menos bem avaliado da história dos Estados Unidos. E mais do que isso, ele é o presidente mais rejeitado da história dos Estados Unidos. Pra quem não entende o que eu quero falar, eu vou desenhar. Temos aí o primeiro patrocinador da história do Plantão Brasil. É com muito prazer que eu anuncio que estamos aqui sendo patrocinados pela Surfshark. Surfshark é uma empresa de tecnologia e de segurança digital. A Surfshark, ela oferece segurança aí pros seus dispositivos em tecnologia aí de criptografia militar. A coisa é... não é militar do Brasil não, é militar mesmo. A tecnologia é boa. Muita gente pergunta, Thiago, como é que você faz aí pra não invadirem seu celular, seu computador? Todo mundo deve estar querendo te invadir. Inclusive, já tentaram muitas vezes. Pois bem, eu tenho a Surfshark. Além disso, além de proteger seus dispositivos, se você vai aí em Wi-Fi público, restaurante, bar, você coloca lá, ninguém vai ter acesso à sua senha de banco, nem nada. Além disso, a Surfshark ainda é um serviço de VPN. Então, você consegue mudar a localização do seu dispositivo. Então, você quer ver filme, série, jogo de futebol, Fórmula 1, qualquer evento que não esteja disponível no Brasil, se você muda a sua localização pra Estados Unidos, Europa, ou pra algum outro país da América Latina, você consegue ter acesso aí a conteúdos diferentes. Inclusive, pra quem assiste aí e gosta de filme e série, é muito bom. Você muda pra Estados Unidos, ou pra Inglaterra, Europa, você vai ter acesso a muito, vai desbloquear muito conteúdo. Aí você deve estar pensando, Thiago, deve ser caro. Pois bem, com o nosso cupom, o nosso cupom é DEMOCRACIA. Com o nosso cupom, você ganha 4 meses grátis, e depois de 4 meses, você paga apenas 10 reais por mês. Na verdade, não é 10, não. 9,95 por mês. Então, 9,95 por mês, e com 4 meses grátis, não tem desculpa, né? Aqui embaixo, na descrição, tá o link. É um site americano que mostra pesquisas. E esse site mostra o seguinte, o Biden tem uma avaliação pior do que todos os presidentes na história, no mesmo dia de mandato. Ou seja, olha, ele é presidente faz 3 anos, 6 meses e tantos dias. Pois bem, como estavam os presidentes desde lá, de 1800 e tanto até hoje. Obviamente que lá em 1800 e tanto não tinha muita pesquisa, mas vamos ver como é que era e como é que tá comparado com o Biden. O Biden é pior que todo mundo. Ele consegue ser pior que o Donald Trump, que perdeu a eleição. E aí é que tem um problema. Você ser pior do que alguém que perdeu a eleição, tendo a máquina pública nas mãos, quer dizer que você tá com um problemão. O Biden é o pior da história hoje. Aí você fala, caramba, Tiago, o que ele fez de tão errado? Para os americanos, o maior problema aí, não o maior, mas algum dos maiores problemas são, primeiro, ele tá financiando o genocídio na Palestina. Não apenas financiando. São mais de 50 bilhões de dólares que poderiam ir pra saúde, educação, moradia, geração de emprego, etc, 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 que tá sendo enviado de bomba pra matar gente inocente. Isso deu uma pancada forte na popularidade dele. Mais do que isso, o Biden acabou com várias políticas ambientais que foram promessas de campanha dele. Então ficou aquela, pô, caramba, você prometeu aí melhorar o meio ambiente? E aí você fez uma guerra lá na Ucrânia? E aí, por conta da guerra na Ucrânia, fez boicote à Rússia? E aí você passou a aprovar todo tipo de energia, como termoelétrica, energia suja, e piorou muito. Hoje, o mundo produz energia muito mais suja do que produzia quatro anos atrás. E olha que o Trump é uma desgraça na questão do meio ambiente. Pro cara ser mais mal avaliado que o Trump, é porque, olha, você tem que se esforçar pra ser ruim. Aí, outra coisa aí, é que nos Estados Unidos a inflação tá muito alta, e tá muito alta também, em parte por conta da guerra lá na Ucrânia e na Rússia. Então, pro Biden, não tá boa a coisa. Tá muito ruim. Biden desistiu, e os bolsonaristas ficaram... tiveram um baque. Por quê? Eles estavam extremamente confiantes, teve uma hexase, uma euforia no bolsonarismo inteiro, quando teve aquele atentado contra o Donald Trump. Muitos aí, até no Brasil, falam que o atentado é fake, nos Estados Unidos também. Eu posso aqui discutir o que fez o serviço secreto. Isso, sim, é não apenas discutível. Isso deve ser discutido como o serviço secreto facilitou para que uma pessoa tentasse atirar na cabeça do Trump. O negócio é que lá tem dois assassinos, né? Tem o Biden e o Trump. No caso do Brasil, quando teve um atentado contra o Bolsonaro, você sabe que a esquerda no Brasil é pacífica. Nos Estados Unidos, não tem esquerda. É direita contra direita. É direita neoliberal contra direita extrema-direita. Nenhum deles são pacíficos e nenhum deles são assim, por que se cheire. Então, lá, os trumpistas culpam o pessoal do Biden, dizendo que o Biden infiltrou gente no serviço secreto para facilitar que alguém atirasse na cabeça do Trump. Já o pessoal do Biden diz que, olha, o Trump infiltrou gente no serviço secreto para facilitar para que tivesse um atentado fake contra ele e aí ele pudesse ganhar muitos pontos nas pesquisas. Saberemos disso muito em breve. Sabe por quê? Para mim, Tiago, e aí você comenta a sua opinião, fica óbvio se uma coisa foi orquestrada por um lado ou pelo outro. Esses agentes do serviço secreto que fizeram aí vistas grossas viram uma pessoa subir num telhado com um rifle desse tamanho apontar para a cabeça do Trump. O cara teve três minutos para e atirar. Se essas pessoas forem... Vamos supor que o Trump ganha a eleição e essas pessoas vão ser todas promovidas. Aí a gente fica, pô, peraí, você está promovendo os caras que facilitaram o ataque que quase matou você? Está estranho. Eu dou um exemplo. No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro teve uma equipe de segurança alheia a todas as outras equipes de segurança que ele teve durante a sua campanha de 2018 em Juiz de Fora. Então em Juiz de Fora, eram agentes diferentes e eram um chefe da Polícia Federal diferente na segurança dele. Quando teve o atentado, o que você pensa que faria qualquer pessoa? Eu, Thiago. Vamos supor que eu, Thiago, eu sou candidato a qualquer coisa, estou numa cidade, tem ali o cara que eu nem conheço direito, vai ser meu chefe da segurança, ok, e nesse dia eu sofro o atentado. Para mim é todo mundo demitido. Vocês vão para o olho da rua. No caso do Bolsonaro, todos não apenas foram promovidos, mas foram promovidos a cargos de extrema confiança. Um deles chegou a ser número 2 da BIM. É um cara de extrema confiança. Você não coloca lá alguém que você não confie 100%. Você fala, pô, peraí. Imagina se o Trump ganha a eleição? Espero que não ganhe, mas imagina se ele ganha e promove a número 2 da CIA, porque a CIA é como se fosse a BIM no Brasil, tá? Promovendo a número 2, o chefe ali da segurança do dia do atentado contra ele. Aí você vai falar, pô, peraí. Não, não, não. Pô, peraí. Já sabemos aqui por que facilitaram e o que foi. Pois bem, não sabemos ainda. Um dia talvez saberemos, talvez não. Mas lá está uma troca de acusações. O fato é que os bolsonaristas comemoraram, e a extrema direita mundial nos Estados Unidos também comemorou muito o atentado contra o Trump. Ele mesmo comemorou o atentado fazendo assim e tudo mais. Tem uma foto dele. A Globo passou a fazer campanha para o Trump 24 horas por dia. Para quem não sabe, o Jornal Nacional teve a pior audiência do ano nessa semana. O Jornal Nacional dedicou cerca de 60% do seu tempo todos os dias. da semana para falar de Donald Trump. Só Trump, 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 Trump. Não era nem Trump aqui, democratas ali. Alguns vão falar, ai, Tiago, é porque a Globo, a Globo defende o partido democrata americano. Então a Globo queria mostrar que o Trump estava com força para pressionar a mudança do Biden ali. Pô, a Globo é no Brasil, gente. A Globo é no Brasil. A Globo, mano. O que a Globo tem que falar de eleição americana? Eu sou brasileiro. Eu vi, gente, aí, eu vi uma política do PSOL. Ai, que vergonha, a Leia falando, temos que todos permitir fazer campanha para que a Kamala Harris, uma genocida igual o Biden, mas tá, menos perto do Trump, para que a Kamala Harris seja a presidenta dos Estados Unidos. dos anos, eu falei, não, peraí, meu, você vota no Rio de Janeiro, você não vota, você não vota em Washington. Os seus seguidores votam na periferia do Rio de Janeiro. Que maneiro fazer campanha para a Kamala Harris. Ela tem mais de 300 milhões de dólares para fazer campanha. Ela quis se vire na campanha dela. Eu, agora, agora eu tenho que fazer campanha para ela, porque, ah, porque tem o Trump, então tem que fazer campanha para uma genocida, porque tem um cara que é um genocida que, sabemos, é um pouquinho pior. Ah, tá. Esse tipo de escolha que estão dando aí para a população mundial, né? Olha, você é obrigado aí a usar, você sabe inglês, a usar os seus conhecimentos de inglês para fazer campanha nas redes, grátis, para uma genocida, porque senão vai ter um cara pior. Ou seja, é aquela, quando eu tinha PT contra PSDB, a gente falava, caramba, o PT melhora muito o Brasil e o PSDB é uma desgraça total. Aí agora surgiu uma desgraça um pouquinho pior que o PSDB, que é a extrema-direita. Então temos que todos apoiar o PSDB. É isso nos Estados Unidos. A diferença é que tem o PSDB 1 e o 2. É isso. E a extrema-direita aí que virou o Republicanos que comeu o PSDB 2. É isso que tem nos Estados Unidos. Agora temos que fazer, olha, mas eu fico pasmo com essa esquerda aí que do latredor. você achar que, olha, não posso falar mal da Kamala Harris ou de sei lá quem porque isso vai atrapalhar a eleição. Pô, e seus seguidores são americanos? Eles vão deixar de votar nela? Não vão. Exponha, exponha. Continue expondo a verdade. A verdade é o mais importante, tá? O mais importante é que as pessoas saibam quem é quem e os motivos de tudo. E olha o que acontece. O Nicolas Ferreira chegou num nível, eu nem vou mostrar aqui o post dele e muito menos os comentários, mas o Nicolas foi no Instagram, outra que a Procuradoria Geral da República deveria investigar. Ele falou o seguinte, isso é post racista, é óbvio que é. Ele falou, se a Kamala for candidata vai ser chocolate. Obviamente ele falou chocolate, a Kamala é negra, tudo mais. E aí, você pode até falar com ingenuidade falando, Tiago, tem nada a ver uma coisa. Ele quis dizer que o Trump vai ganhar, vai dar um chocolate nela, vai ganhar de lavada nela. Se você tiver esse nível de ingenuidade, eu sinto muito por você. Obviamente, ele quis fazer ali uma alusão racista. Os comentários todos no post dele são com fotos de macaco e com coisas daí pra baixo xingando a Kamala Harris. Ou seja, foi um comentário racista e os racistas entendem quando eles veem um comentário racista. Tem gente que até não é racista, mas quando vê um comentário racista, passa pano. Ou fala, não, não é, é que não foi, é que não tem como falar que foi. Os racistas entendem e eles vão lá com tudo, aqueles perfis fakes das redes sociais, a pessoa não mostra o rosto, não mostra o nome e aí vai lá e faz o comentário. Eles entendem direitinho o apito de cachorro, tá bom? Eles entendem direitinho. E aí começaram ali os comentários. Até o post do Nicolas mostra um certo desespero. Por quê? Porque a Kamala nas pesquisas, ela vai melhor que o Biden, mas muito melhor que o Biden. Então você podia falar que se o Biden fosse candidato, seria um chocolate contra ele, porque o Biden, ele vai mal nas pesquisas. Só que ele não será candidato. A Kamala é a favorita atual. Eu vou te dar um spoiler aqui, a candidata deve ser a Michelle Obama, tá? Ela vai melhor que ele, ela tem alguma chance de ganhar do Trump. O Biden não tinha nenhuma, ela tem alguma. O que também ferrou aí com os bolsonaristas, que acabou aí, jogou muita água no chope deles, foi o fato de que o Trump sofreu atentado, dois dias depois saiu uma pesquisa, a pesquisa foi feita um dia depois do atentado, ou seja, não tinha cidadão nos Estados Unidos que não soubesse do atentado. Estavam todos com nervos à flor da pele, ou seja, aquele cidadão que diria, pô, hoje eu vou votar pela emoção e não pela razão, e eu gosto do Trump, votaria no Trump. Aquele que estava indeciso, votaria no Trump. E a pesquisa fez, sabe o quê? Pela primeira vez, o Biden apareceu naquela pesquisa, uma pesquisa chamada YouGolf, americana, naquela pesquisa, pela primeira vez em três meses, o Biden apareceu na frente do Trump. O Biden subiu dois pontos e o Trump caiu dois pontos. Depois do atentado, as entrevistas foram feitas depois do atentado, ou seja, o povo americano entendeu que aquilo ali, pô, isso aí é faça, isso aí é babaquice, isso aí é palhaçada. Ah, teve o atentado, entraram a matar ele, tá, pô, que pena, que pena, que alguns até falam que pena que eu não acertar. Outro falou, pô, que pena que tentaram te matar, mas, ó, daí você fazer isso aí, esses carcels. Então lá não colou o atentado. Aí saiu outra, em outra pesquisa, dois dias mais tarde, e essa pesquisa também mostrou o Donald Trump caindo dois pontos e o Biden subindo dois pontos. Aí eu falo, caramba, Tiago, mas tem a margem de erro, não sei o quê, mas ela, pô, pro cara que esperava subir e disparar nas pesquisas, cair na margem de erro, ou não, tá ruim, tá bem ruim. Então, isso jogou aí uma água no chupo dos bolsonaristas, todo aquele, todo aquele furor que eles estavam, todo, eles estavam muito, mas muito empolgados, toda aquela empolgação, ó, deu ruim aí nos últimos dias, com a desistência do Biden, piorou. Já falam o seguinte, que tem uma chance aí do Biden renunciar à presidência para dar para a Câmara Harris aí um, você aí, é como se fosse uma, ó, você vai ter um prêmio de consolação, você vai ser a primeira presidenta mulher da história, não pode dizer que você não ganha do Trump, você ganhou em 2020 teve eleição, você era vice, então você ganhou também do Trump, e você vai ficar aí seis meses no mandato tampão, mas a candidata e a primeira mulher eleita como chefe aí da campanha, como a primeira candidata aí eleita, vai ser a Michelle Obama. A Michelle sim tem chances enormes de ganhar do Trump, as pesquisas dizem que ela ganha do Trump, a Michelle, ela é o terror da extrema direita nos Estados Unidos, eles sabem que até muita gente que hoje vota no Trump, que na pesquisa contra o Biden ou contra a Câmara diz, voto no Trump, se for contra a Michelle Obama diz, voto na Michelle. Não apenas não votam em ninguém que já seria ruim, pro Trump seria ruim, não, eu voto na Michelle, eu voto nela, a Michelle Obama é hoje a candidata mais forte, ela é o ser humano, a ser humano com maior possibilidade de acabar com a extrema direita nos Estados Unidos, se chama Michelle Obama. Veremos aí nas próximas semanas ou nos próximos dias, que as coisas são rápidas lá nos Estados Unidos, uma fritura aí da Kamala Harris pra que a Michelle seja candidata e ó, ela não negou o que que é ser. Todo mundo, os jornalistas, isso é parte da estratégia, isso é estratégia. Falar, ah, ela nunca disse que queria ser candidata. Também nunca falou que não quer. É óbvio que ela não vai falar que ia ser candidata. Tinha o Biden, ela ia falar, pisar no Biden, não ia, é óbvio. Também não falou que não quer. É igual, diga a você aí que está me assistindo, nossa, você também nunca falou que quer ganhar um trilhão na loteria, mas também nunca falou que não quer, né? Se alguém te oferecer um trilhão na loteria, você aceita, não aceita. Então, é a mesma coisa. E eu nunca apareci aqui em vídeo falando, nossa, como eu gostaria de ganhar 30 vezes seguidas na loteria, eu sei que é impossível, né? Mas gostaria de ter uma sorte maior e ganhar um trilhão de reais. Eu gostaria. Nunca falei isso. Falei, não. Mas se acontecer, quer dizer que eu não vou fazer? Pois bem, estamos falando aí de alguém sobre a presidência dos Estados Unidos, sobre ser a pessoa mais poderosa do mundo. Não falou que não quer. Veremos aí. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou.